Olá, você vai ver no jornal de hoje, esporte em Osasco em debate na 69ª sessão ordinária. Nós temos que preocupar na casa, é se preocupar com o orçamento do esporte e a gente aqui na casa realmente fazer um orçamento digno para a gente poder colocar o Osasco de novo na lei. Reforço no trânsito e na segurança, Osasco ganha na quinta, centro de operações integradas. E a última edição do ano do samba rock de Oz, de quebrada em quebrada. É agora no Câmara Notícias. A gente começa esta edição do Câmara Notícias com um assunto que também se destacou na 69ª sessão ordinária, aqui na Câmara na última quinta. Ex-secretário de esportes, o vereador Tinha de Ferreira propôs duas moções de aplauso para a equipe e para a técnica da ginástica rítmica de Osasco. E acabou ampliando o debate para o orçamento destinado ao esporte. Temos aqui uma moção, eu acho que teve numa audiência aqui, eu, meu nobre amigo, colega Josias, nós até falamos essa situação de a gente fazer moção para falar de alguma coisa de boa que acontece na cidade. O porquê? Eu achava que a moção, não teríamos que fazer moção nesse nível. O que nós temos que preocupar na casa é se preocupar com o orçamento do esporte e a gente aqui na casa realmente fazer um orçamento digno para a gente poder colocar o Osasco de novo na linha, da onde ele não poderia sair. Eu sou a favor muito disso. Mas aqui aconteceu uma coisa tão espetacular nesse fim de semana que passou. A ginástica rítmica. A ginástica rítmica foi uma ginástica que eu trouxe para Osasco quando eu era vereador, quanto secretário, em 2014 e trouxemos para cá a dona Maria Conceição Cossita, uma técnica que era da Seção Brasileira, que hoje ainda pertence à Confederação e trouxemos para montar essa ginástica rítmica na cidade, porque aqui nós só tínhamos uma ginástica artística. Uma ginástica artística boa e acabou também nesse período ficando a terceira melhor do Brasil. E essa ginástica, gente, aconteceu uma coisa inédita, viu, Josias? Pela primeira vez na história da Federação Paulista, uma equipe pegou não só o primeiro, segundo e terceiro, mas o sexto no pódio. Isso é uma coisa inédita. Ela, como terceiração brasileira, com 30 anos de experiência, ela nunca tinha visto uma coisa dessa. Então, isso aconteceu na cidade de Osasco. A equipe está de parabéns. Infelizmente ainda, doutor, não temos lugar para essas meninas treinar, porque nós usamos o ginásio Liberati, aquele ginásio pequenininho, para poder esticar o tapete, que eu comprei na época todos os equipamentos, o que necessitava de uma ginástica de ponta, mas não temos espaço. Era para ser construído onde está a ginástica, tem um ginásio do lado, que é da promoção social, para poder naquela quadra fechar e fazer ali o ginásio para a ginástica olímpica. Já fiz uma indicação com o prefeito sobre isso. No governo passado, do Jorge Lápas, tentamos iniciar, mas começou logo o período eleitoral e não deu para a gente dar continuidade a isso. E o vereador José Azucco veio à tribuna para discutir a moção. Queria falar, Tinha, que eu fico muito feliz. Antes desse campeonato, dessas crianças participarem e ganharem esse campeonato, eu já tinha, vereador Mário, apresentado uma moção, dando os parabéns, vereador Jair, pelo trabalho delas na cidade de Osasco. Eu fui pessoalmente lá, vereador Mário, ver a dificuldade que elas têm, e fui até criticado pelo vereador Tinha, quando eu falei da associação aqui dos pais, que se dedicavam em fazer festa, vender uniforme, para arrecadar dinheiro, vereador Bonin. Porque o pai, ele se sente também na obrigação de ajudar essas crianças. Quantas vezes os nossos pais nos ajudaram a contribuir na nossa formação? Hoje, o treinamento de parte dessas alunas está sendo lá no ginásio da Fito, lá na Zona Norte. Eu fui lá, é um espaço bom, vereador Jair, mas tem uma dificuldade, que tem que rolar no final da tarde, o tapete, que elas fazem atividades. Tem professor lá que hoje está sendo mantido pelos pais, isso a gente tem que ser claro, porque acabou o contrato, e os pais sabem o investimento que está sendo feito nos filhos. Eles foram participar. Conceição me recebeu, a professora Conceição me recebeu com o maior carinho naquele equipamento público, e falou, vereadora Lúcia, da dificuldade, mas do amor que ela tinha de continuar com aquele trabalho. É tanto que, no dia em que eu participei, tinha lá uma professora que ia participar desse campeonato, o Jair estava dando sugestões para as meninas, fazendo correções em alguns passos que elas estavam fazendo, que poderiam até perder o campeonato. Feliz em saber que Osasco foi destaque, virador Pelé, porque a gente quer isso, a gente muitas vezes fala do futebol, fala do basquete, fala do vôlei, e aí quando a gente fala da ginástica na nossa cidade, dá um orgulho para todos nós. Recentemente eu falei com o secretário de esporte, e ele comentou que tem um local que está sendo locado, ou já foi locado no centro de Osasco, para levar essas atividades para lá, estão reformando, ou se estão pintando, eu posso até buscar essa informação melhor, para que a gente esclareça para as pessoas, as mães estão acompanhando também. E sabemos, fui na FITO, falar com o presidente da FITO, sobre a preocupação, Mário, se pode continuar lá, até que esse local seja cedido para a prefeitura, para continuar essa atividade. Nós temos uma preocupação, e eu queria deixar aqui para todos os vereadores e os que estão nos assistindo, o vereador Tinha, que nós temos a nossa indicação de emendas para colocar para a saúde, para a educação, para o esporte e assim por diante. Eu estou dividindo a minha parte da minha emenda com a segurança, mas também estou dividindo com o esporte e vou dar sim uma parte da emenda que cabe a esse vereador para a ginástica da nossa cidade. E em sua segunda moção, voltada ao bom desempenho da equipe da ginástica rítmica, nos jogos abertos em São Bernardo do Campo, o vereador Tinha defendeu a retomada da discussão sobre seu projeto de 1% do orçamento municipal para as emendas parlamentares. O Figo está elogiado, viu, Josias, sempre preocupado de pegar só uma emendinha pequenininha que nós temos, que nós poderíamos ter uma emenda maior aqui na casa, para a gente poder distribuir melhor, porque nós estamos na rua, nós estamos na base. É para isso que aqui foi proposto a gente ter uma emenda um pouco maior do 1% desse orçamento apresentado aqui de 2.600, para atender essa base lá no canto, que muitas vezes o Poder Executivo ele não tem essa noção. Mas nós que andamos, no nosso cantinho, no nosso bairro, andamos na beira de campo, na beira de ginásio esportivo, nós sabemos aonde tem que investir. É isso que eu ainda acredito, meus nobres vereadores, que nós podemos trazer essa discussão ainda, porque provamos em uma primeira sessão e voltamos para uma segunda, trazer para cá, para a gente poder... A emenda para um vereador é que fica claro. Não é emenda que o vereador vai fazer o que ele quer, ele vai indicar um orçamento que já está disponível, já está aprovado, para atender, muitas vezes, alguma situação que a própria máquina do Executivo que é tão grande que ela não perceba. Esse caso, Josias, 20, 30 mil reais que você vai pôr lá vai ajudar muito, porque nós sabemos a dificuldade que tem. O que ele acabou de falar aqui é verdade, gente. Já na minha época, a paz fazia lá suas rifinhas, festinhas, fazia um monte de coisas que a gente tinha que ajudar para pagar um professor, para comprar material. e essas meninas, se você for a apresentação delas, de primeiro nível. E os pais ajudando. Mas nós, como poder público, porque, na verdade, essa ginástica, ela é da Secretaria do Esporte. Ela é do poder público. Ela está dentro, sendo mantida, pelo FAI, que é o fundo do amparo ao esporte. Então, nós, vereador, podemos ajudar aqui, gente. Nós podemos ajudar. Vamos pensar esse orçamento, viu, Ricardo? Sei que o Luas está na sua mão, está aí passando, tem o Alex, que é o relator, nós, vereadores. Vamos pensar um pouco nisso aí, vamos tentar mostrar esse dinheiro para onde possa sair certinho, para ser usado adequadamente, usado certo, para poder dar alegrias para a cidade. E pensando aqui, todos nós, vereadores, nessa emenda de 1%, porque, doutor, o senhor consegue entender na saúde aonde o senhor acha que tem que pôr, muitas vezes, que um simples equipamento de 100 mil reais ou de 30 ou de 50, o senhor sabe que vai fazer a diferença. A importância desse 1% do orçamento para a gente poder indicar. Nós não vamos tomar conta desse dinheiro, nós vamos fazer esse dinheiro ser bem usado. E veja também no Câmara Notícias. Entram em vigor as novas regras para a adoção no país. As novas regras dão preferência para interessados em adotar grupos de irmãos, adolescentes, crianças com necessidades especiais de saúde, doenças crônicas ou com deficiência. E a nova etapa de pagamento do PIS-PASEP para idosos. Não saia daí, é só um instante. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando. Mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde. Governo Federal. Já está em vigor a nova lei de adoção. Sancionada esta semana pelo presidente Michel Temer, as mudanças são para facilitar o processo, já que os requisitos para quem está disposto a adotar nem sempre são favoráveis para as crianças e adolescentes que esperam por um novo lar. Vicky, ou vovó Vicky, como é conhecida, adotou duas irmãs há oito anos. As meninas, hoje com 12, 13 anos, eram atendidas pela creche criada por ela para receber filhos de mães com HIV. Elas vieram bem pequenas para a instituição, vieram bebês. E assim, eu sempre tive uma afinidade muito grande com elas, até mesmo porque a minha mais velha chegou muito, mas muito doente. E assim, eu tive que cuidar muito dela. então, isso nos aproxima e vai formando um laço de amor muito forte. Quando elas foram para a adoção, que foi mais ou menos com a idade de 5 anos, eu me candidatei. Graças a Deus, consegui. A lei da adoção passa a dar prioridade para pessoas como o Vicky. Beneficia quem quer adotar mais de um filho e não tem restrições quanto à condição da criança ser adotada. As novas regras dão preferência para interessados em adotar grupos de irmãos, adolescentes, crianças com necessidades especiais de saúde, doenças crônicas ou com deficiência. Prioridades que foram incluídas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso aconteceu porque a conta do Cadastro Nacional de Adoção não fecha. No Distrito Federal há pelo menos 500 pessoas na fila para adotar. Número quase oito vezes maior que o de crianças e adolescentes que estão nos abrigos à espera de uma nova família. O problema é que muitos têm irmãos e eles não podem ser separados. A intenção é dar agilidade ao processo de adoção para que sejam acolhidas as crianças e adolescentes que geralmente têm dificuldade de encontrar um lar. Tem muitas crianças precisando de um lar e isso é muito importante para elas. Eu vejo a felicidade estampada no rostinho das minhas filhas. Elas são felizes demais para o terra da sua família. São gratas a mim. Me agradecem sempre. Eu acho isso lindo. Então, assim, tem esse processo de adaptação. Mas é o amor porque o amor é que vai construir tudo isso, né? Então, adota com coração. A prefeitura de Osasco inaugura nesta quinta-feira na Vila Holanda o Centro de Operações Integradas. Primeiro do tipo na região, o COE vai operar 24 horas por dia ajudando no combate às infrações de trânsito e na criminalidade por meio de um sistema de monitoramento por câmeras. Os equipamentos estão sendo instalados gradativamente e devem fazer a vigilância de ao menos 43 pontos estratégicos da cidade. Na campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher que ocorre em todo o país durante este mês, um tema tem preocupado especialistas e mulheres. A proposta de emenda à Constituição que proíbe, sem exceções, o aborto em casos de estupro. A proposta de emenda à Constituição proíbe o aborto inclusive nos casos já legalizados desde 1940, ou seja, decorrentes de estupro ou quando a gravidez representa risco à saúde da mãe. A aprovação da PEC é considerada um retrocesso para quem defende os direitos das mulheres. Esse projeto, de certa forma, ele representa um retrocesso de anos de conquista em que as mulheres tiveram em caso de estupro, em caso de risco à sua vida de praticar o aborto. A proibição não impede que aconteça. A Pesquisa Nacional do Aborto mostrou que em 2015 500 mil procedimentos foram feitos no país. Cerca de 200 mil mulheres recorreram ao Sistema Único de Saúde para tratar as complicações decorrentes da interrupção da gravidez. E o pior, quatro mulheres morrem por dia em abortos clandestinos. Os abortos clandestinos podem levar desde complicações como sangramentos, hemorragias, até complicações mais graves como infecção, infecção generalizada como a septicemia, a perfuração uterina, a perda do útero, a perda da capacidade de engravidar. Além de incentivar a clandestinidade, esta especialista afirma que forçar uma mulher a continuar uma gravidez fruto de violência sexual pode acarretar em vários problemas psicológicos. O sentimento de humilhação, de sujeição, de impotência, de nojo, de autoestima rebaixada, de culpa, de vulnerabilidade da mulher é facilitar a possibilidade dela desenvolver inúmeras psicopatologias, dela poder surtar, dela poder desenvolver uma psicose de N possibilidades de tipos, dela poder apresentar inúmeras complicações de psicosomatização, dela ter dificuldade a nível de parto, inclusive alterando a própria percepção de significado de parto e sensação dolorosa durante o parto, fora outros comprometimentos de saúde que ela pode ter ao longo desta gestação que lhe foi imposta. Começou nesta segunda-feira uma nova etapa de saques do PIS-PASEP das contas liberadas por medida provisória assinada pelo presidente Michel Temer. São mulheres a partir de 62 anos e homens a partir de 65 anos que ainda tenham saldo. Quem tem mais informações é o repórter da TV NBR, Pablo Mundin. Ao todo, são 8 milhões de trabalhadores que têm direito ao benefício. Somente para o PIS, a Caixa Econômica Federal tem para essa fase disponível 2 bilhões e 600 milhões de reais para 1 milhão e 500 mil trabalhadores. O vice-presidente de governo da Caixa, Roberto Dzee, explica para a gente quem tem direito ao saque do benefício. É importante destacar que os trabalhadores que tiveram carteira assinada no período de 1971 a 1988 e não sacaram têm direito a receber o benefício. Agora, ao todo, a partir dessa terceira fase, todos os beneficiários são 6 milhões e 400 mil pessoas dos quais 1 milhão já receberam. Então, nós estamos falando de mais de 5 milhões de pessoas que podem sacar ainda 10 bilhões de reais. É uma importância muito considerável. E como que o trabalhador pode checar se ele tem direito a esse benefício? Nós criamos um site www.caixa.gov.br barra cotas PIS. Lá, o beneficiário, o cidadão, pode consultar usando o seu CPF ou o seu número do NIS. O número do NIS está na carteira de trabalho. Ele é o mais indicado que ele, com certeza, vai buscar um cadastro do PIS se ele tem ou não saldo a receber. Agora, a partir daí, ele também pode identificar, se posicionar, se dirigir a uma agência da Caixa e buscar fazer uma consulta pessoalmente, levando seus documentos, que ele será muito bem atendido. A Caixa está preparada para atender esse contingente de pessoas. Portanto, é importante que o trabalhador vá à Caixa Econômica ou acesse o site da Caixa Econômica para checar se tem direito ao benefício. E veja a seguir. A última edição do ano do Samba Rock de Oz agita o centro de eventos no domingo. E às vésperas do Dia Mundial de Combate à AIDS, Osasco oferece testes rápidos de HIV e sífilis. É depois do intervalo. da Caixa Econômica Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. Neste domingo, o Centro de Eventos Pedro Bortolosso no quilômetro 18 recebe a última edição do ano do Samba Rock de Oz de quebrada em quebrada. O evento começa às duas da tarde e vai até às nove da noite. Organizado pela Secretaria Municipal de Cultura, o Samba Rock de Oz foi criado para levar entretenimento e cultura às periferias por meio da dança e da arte do Samba Rock. A programação inclui aulas de passinho, feiras de atresanato, discotecagem, show e apresentações de dança. Para entrar, basta levar um quilo de alimento não perecível. 1º de dezembro é o Dia Mundial de Combate à AIDS e a Secretaria Municipal de Saúde realiza uma semana especial de conscientização sobre a doença com a realização de testes rápidos de HIV e sífilis nas unidades básicas de saúde e orientações à população. No sábado, por exemplo, haverá uma unidade móvel em frente ao Osasco Plaza Shopping das 8 da manhã às 5 da tarde. As articulações para votar a reforma da Previdência ainda em dezembro continuam. Nesta segunda, o presidente da Câmara dos Deputados e o ministro da Fazenda falaram sobre as expectativas para as próximas semanas. Rodrigo Maia e Henrique Meirelles voltaram a defender a reforma da Previdência. Já tem líderes que estavam radicalmente contra, que já entendem que precisam pelo menos dialogar com as suas bancadas para tentar construir o número. Isso já é um avanço. A gente tinha até semana passada muitos líderes vocalizando muito contra a reforma da Previdência, líderes da base que inviabilizavam qualquer votação. A não aprovação da reforma da Previdência simplesmente criou um problema para o próximo governo. O próximo governo vai ter como primeiro desafio enfrentar a Previdência. Para conseguir o apoio, o governo fez concessões e enxugou a proposta inicial. Agora, o tempo de contribuição mínima para trabalhadores da iniciativa privada fica em 15 anos, com 60% do valor do benefício. Os servidores públicos contribuem, no mínimo, por 25 anos, com 70% da aposentadoria. Nos dois casos, só se recebe 100% do benefício com 40 anos de contribuição. É o teto do INSS. A idade mínima é de 65 anos para homens e 62 para mulheres, com regras de transição por 20 anos. O texto também propõe aposentadoria complementar para servidores públicos federais. Estado e servidor vão contribuir para um fundo que será usado para aumentar a renda de quem quiser aposentar acima do teto do INSS. Esse modelo já existe em alguns estados e empresas públicas. A gente projeta que nos próximos anos existe sim uma tendência de aumento da previdência complementar, em especial pelo condão de agregar mais servidores públicos. Trabalhadores da iniciativa privada já têm procurado mais pela previdência complementar. Até setembro, eram 13 milhões e 700 mil pessoas. um aumento de 8% em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com a Federação do Setor, o resultado reflete o receio de regras mais rígidas para a aposentadoria. A Polícia Federal e o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, fizeram uma operação em São Paulo contra quatro empresas do ramo de tubulações. Elas são suspeitas de participar de um esquema para fraudar licitações de obras de saneamento básico em 14 estados do país. Documentos e computadores foram apreendidos nas sedes de quatro empresas de São Paulo e nas casas de empresários responsáveis legais pelos negócios. As investigações apontam que as empresas de tubulações criaram acordos entre si para controlar o resultado de cerca de 100 licitações de obras de saneamento básico feitas entre 2004 e 2015 em todo o país. As investigações começaram em junho deste ano, a pedido do Ministério Público Federal. Uma das empresas investigadas fez um acordo de leniência com o Cade, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Em troca de penas mais brandas, a empresa, que não teve o nome revelado, deu detalhes das negociações irregulares. Apresento uma proposta, às vezes, com valor mais alto, apenas para cobrir as propostas que seriam vencedoras. Supressão de propostas é não competirem efetivamente no momento da licitação e propostas rotativas eles ficarem fazendo a rotação de quem seriam as propostas vencedoras. E divisão de mercado é dividir as licitações e os mercados. Há crime de formação de cartel, abuso do poder econômico e de formação de quadrilha. Não foi detectada a participação de agentes públicos. As construtoras que usavam as tubulações e fizeram as obras de saneamento também vão ser investigadas num segundo momento. O processo corre em sigilo de justiça. A Polícia Federal ainda não tem o valor que as empresas arrecadaram com o esquema. Existe uma decretação de sigilo total pela Quinta Vara Federal de São Paulo que nós vamos respeitar e também vão haver desdobramentos a partir dessa ação de hoje que é uma etapa intermediária das investigações. E na reta final da campanha Novembro Azul foi inaugurado no Rio de Janeiro um novo centro de diagnóstico do câncer de próstata do Inca. O local tem capacidade de fazer mais de 3.600 biópsias por ano. No centro de diagnóstico serão atendidos pacientes com suspeita de câncer de próstata encaminhados pela rede pública do Rio de Janeiro. Em cerca de 40 minutos será possível realizar a biópsia para confirmar ou descartar o diagnóstico. O serviço é o primeiro da saúde pública no Estado em que a intervenção será feita com anestesia geral. A capacidade é de 3.600 atendimentos por ano. De acordo com o Inca o câncer de próstata é o segundo tipo que mais provoca mortes de homens no Brasil perdendo apenas para o de pulmão. Por ano 14 mil brasileiros morrem por causa da doença e o principal gargalo identificado pelos profissionais está exatamente no acesso aos serviços de diagnóstico. Fechou-se o diagnóstico em 40 dias o paciente tem isso em mão se ele retorna e a partir daí o Inca reencaminha esse doente para o ser para toda a rede pública para o tratamento já com o diagnóstico firmado e uma indicação de terapia. Durante o evento foi lançada a campanha O Câncer Não Pode Acabar com a Vontade de Viver para incentivar a realização de exames preventivos e reduzir o estigma social da doença. Ainda durante a solenidade o ministro da saúde Ricardo Barros disse que estão em andamento negociações para municipalizar ou estadualizar os seis hospitais federais no Rio de Janeiro. Para nós é fazer sempre mais com o mesmo que é o que nós queremos fazer aqui no Rio de Janeiro com a especialização dos hospitais federais. A expectativa nossa é aumentar em 20% o atendimento da população com o mesmo custo que nós temos hoje por uma questão de melhorar a escala e a organização. Vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Climatempo. Nesta terça-feira a frente fria se afasta de São Paulo mas as áreas de instabilidade ainda vão espalhar nuvens carregadas. A região metropolitana vai ter uma terça-feira de céu nublado a possibilidade para vários momentos de garoa mas já não há expectativa para chuva forte. A temperatura ainda não vai subir muito. Na capital a mínima é de 16 graus e máxima de apenas 23 graus. Em Guarulhos mínima de 15 e máxima de 24 graus. E chegou ao fim mais uma edição do Câmara Notícias. Eu sou Fernanda Lucena fico por aqui mas encontro vocês na próxima edição. Até lá! Tchau! 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 Tchau!